Fala, Ouriços! O que é que tá falando? É o Dela Vem Nação, já estou de volta trazendo o sonho que responde. Quem que tava com saudade aí? Então, se você gostou dessa série, deixa o like e se inscreva no canal. Cristina do Vale. Douglas, faz minha roupa no seu canal hoje. Hã... Vamos para a próxima pergunta. Maio de 64, você começou esse canal quando? Manda salve! Salve para Maio Gamer. Acho que foi muito tempo. Romley Animações. Irmão, por que você perdeu a memória? Eu acho que o Dr. Eggman deve ter me fazido esquecer. Pedro Gugu Games. Qual é o seu nome completo? Que isso, cara? Agora quer saber do meu nome? Só falta você perguntar qual é o nome da minha mãe. Eu não sei. Eu acho que sim. Me dá uma esmeralda, por favor? Claro, cara. Pega aí. Eu vou responder para um inscrito que eu não respondi ainda. Eu prefiro bolacha, cara. Vacondos do meu nome... Obrigado.